Fala meus amigos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna E hoje galera, a gente vai dar continuidade a nossa aventura no Stickman vs Zombies Isso mesmo, essa série que tá sensacional E você que ainda não conhece, tá aqui pela primeira vez Eu te recomendo assistir os episódios anteriores Porque vai tá ajudando o nosso canal, beleza? Então clica nesse playzinho aqui ó, nesse card que tá aqui em cima Pra você tá acompanhando Galera, no último vídeo a gente aí explorou os esgotos fedidos né Aí a gente conseguiu sair desse esgoto fedido E dar de cara com o cientista maluco A gente faz um acordo porque a cidade está em um colapso Os zumbis destruíram tudo E dessa vez a gente vai voltar lá e tentar destruir de vez com esses zumbis Beleza? Então a gente já deixa aquele likezão aí poderoso Pra tá ajudando a gente, compartilha e se inscreve também aí no canal Pra ajudar, beleza galera? Então bora lá, deixa eu explorar aqui as cidades em chamas Cara, os zumbis são muito loucos Colocaram tudo em chamas galera Ok, vamos lá Deixa eu tá pegando aqui, deixa eu dirigir né Claro, quero dirigir E bora que bora Vamos lá, drive through Destroy, destroy, destroy Meus amigos Cara, eu não sei se aqui a gente consegue alguma coisa especial Eu não sei galera Mas a gente vai tá destruindo Não tem muita coisa do que a gente fazer né galera Querendo ou não, não tem tanta cor pra gente fazer Mas a gente destrói todos os zumbis e bora simbora Beleza galera, então peguei o coletezão aí E bora simbora Bora pra aventura Que isso velho Uou Não Ah cara, tava certo Vamos lá Pegamos aqui, subimos E eu acho que é pra cá Eita cara Vamos lá, bora lá galera Temos aqui zumbis Tá gente, ó Esses zumbis como vocês sabem Eles só morrem Por a granada Tá dando na cabeça dele, ó Porque aí tem que ter alguma coisa Tipo desfogo Algo do tipo Ó, vamos pegar pistola Toma, toma, toma Toma, toma Beleza Infelizmente eu vacilei Perdi vida aqui de besta Né galera Mas tudo bem Toma, toma Eita cara Não, pegou não Pegou não Pegou não Toma Ok, vamos lá galera Vamos lá Certo Peguei aqui Uma 12 Gente, eu tô vendo que tem aqui uma passagem pelo jeito secreto pra pegar aquela Eita meu parceiro Que que é isso Que é isso velho O bicho tá pegando Ah, o zumbi pegando fogo eu acho Gente Eu acho que é a simulação pra isso Cara Acredito eu Ok Vamos lá gente Bora lá Tô com a bazuca aqui Eu tô procurando aqui logo Todos os zumbizão aí Né galera Bora lá Destrói todos esses zumbis Toma zumbis Toma bazuca Bazucada né galera Bazucada aí é sempre bem-vinda Nesses zumbis Cara Deixa eu pegar minha espada E Opa Ai cara Demorei muito Eu pensei que não ia vir Vamos lá galera Vamos tá fazendo aqui ó Fritando todos esses zumbis Aí Beleza Deixa eu então ver aqui gente Porque ó Tem zumbis aqui né Ó o cara Vem cá zumbi Ah velho Tu tá de brincadeira Tu tá de brincadeira com a minha face Que que é isso cara Olha aí Então toma Vamos fatiar vocês Tem que ser assim cara Tem que vir pra deixar o tio Senna fatiar vocês Beleza Vamos lá Toma Toma um tiro de 12 Ah Mais um tiro de 12 Deixa eu ver o que tem aqui em cima né galera Ah Não Não tem nada de interessante Vamos lá Bora pra Vamos lá Eita cara Olha o tanto aqui gente Vamos lá Destrói todos os zumbis Toma 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 Cara E agora gente Como é que eu vou ficar matando esses zumbis Olha o tanto aqui velho Eu não posso ficar jogando tanta granada desse jeito cara Porque senão vai acabar A minha Eita meu parceiro Eles são tipo boss galera Agora o negócio ficou sério Preciso tentar aqui ó Vem pra cá Ó Com a minha espada Eu consigo tá derrotando eles aí Com facilidade Com a minha espada Agora com o murro mesmo Não vou tá conseguindo ó O murro eles conseguem me revidar Olha isso cara Esses zumbis aqui pelo jeito Cara vai ser difícil hein Bora lá Passamos da primeira fase E bora simbora Ok galera Tem uma pessoa pedindo ajuda ali Só que cara Não vai dar tempo Opa Lanças chamas Quem que colocou Lanças chamas aqui cara Será que foi aquele cientista maluco Eu não acredito Opa Que isso Tem passagens secretas Eu não precisava Ah Aí é interessante cara Aí é interessante Meu Deus Ah não 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 Aqui alguma coisa Não sei Não tu fez isso Por que cara Ok Galera Esses grandão aqui Eles são imune A granada cara Tô olhando aqui gente É por isso que eles não estavam morrendo Quando eu tava jogando Jogando granada né Ok Vamos lá Preciso gente Tá pegando aí Alguma arma Alguma coisa Cara Opa O porretão O porretão O porretão Vem cá Meu parceiro O porretão Ah mas não deu nem tempo Galera Desculpa Desculpa Cara Infelizmente É isso aí Cara Você está aí Numa cidade Enlouquecida Realmente Não teria nem como Eu aí Tá ajudando Você Cara Beleza Galera Então bora lá Bora tá lá Fazendo a limpa Eita Calma Cara É muito zumbis Hein galera Pra falar a verdade Essa cidade Que tá infestada De zumbis Mesmo Cara Pelo amor De Deus Olha isso Galera Minha vida Tá aos poucos Meu pai Indo embora Eu não sei O que eu vou Tá fazendo Pra poder Sobreviver Nessa partida Eu acredito Galera Que eu vou Tá morrendo Muitas vezes Sério Sério Tá muito difícil Eu joguei Até granada Pro outro lado Meu Deus Olha isso É muito Zumbis E os zumbis Estão tirando Muita vida Galera Não sei Por que Estão tirando Tanta vida Assim Olha aí Eita Morri Olha Tem outra Cadê Cadê as armas Cadê as coisas Eu não encontro Nada Pra mim Aqui Opa Que é isso Que eu encontrei Ok Galera Peguei Então aqui A estrela Mas a estrela Custou Minhas vidas Meu parceiro E agora O que eu vou Ter que tá fazendo Pra poder Derrotar Esses zumbis Eu não sei Mas a gente Vai tá tacando Tiro de bazuca Né galera Então tiro de bazuca Que vamos tá Tacando neles Aí pra ver Se a gente Consegue alguma Coisa Bora lá Bora lá Bora lá Ah não Cara Esse daqui É mis Esse daqui Não morre Com o tiro De bazuca Cara Eu esqueci Deixa eu ver Se eu consigo Pegar o tempestório Ah não Sumiu a metralhadora Jesus Beleza galera Peguei poder Que revivi Né Ah gente Como vocês sabem Eu não tenho Esse problema Cara Se a gente Morrer A gente revive É normal Todo mundo Que joga O game É assim mesmo Tá Então Bora lá Bora continuar Avançando Eu consegui O que Agora é sua vez De arranhá-los Meu Deus Olha isso Cara Garras do lobo Foi o que Eu peguei Então Bora ver Como é Cara Deixa eu ver Se eu consigo Fazer Olha isso Cara Tô estiloso Hein galera Olha aí Galera Toma 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 Bastante Garras Aí Cara Garras É interessante Mas eu tô achando Que ela Que ela Foi embora Muito Rápido Meu Deus Cara Não fiz Nada Já acabou Certo Galera Bora lá Bora lá E aí A gente Sobe Aqui Uhul Que legal Cara Esse aqui Esse negócio Aqui Eita Peraí Olha O que é isso Cara cara, faça isso comigo não beleza galera então, opa, aqui o machadão cara, o machadão, cadê meu machado? como é que eu subo ali de volta? peguei aqui o meu machado e agora a gente sai só no modo de pé galera vamos te tacar cajado aqui na cabeça toma cara, toma, não tem essa mais não oita, o zumbi caiu, foi lá de cima do nada, que isso meu parceiro ué, tu voltou, tu veio da onde cara? será que tem passagem? não, não tem passagem aqui, vamos lá estamos fuzilando todos esses zumbis e tá muito chato cara essa partida tá muito longa a cidade tá muito complicada cara mas vamos lá falta só mais um e a gente passa pra próxima partida né cara, próxima fase ele tá, ah velho, tu tá aqui cara o que diabo é que tu veio fazer aí olha aí galera, tamo correndo tamo fugindo aqui, meu parceiro do céu olha isso galera nós precisamos fugir do fogo ardente e cara, tá pegando fogo em tudo e meu deus gente e agora, opa cheguei, vamo lá vamo lá sobe pra um lado, pro outro vamo não quase que eu fico pra trás não posso ficar pra trás de jeito nenhum galera e conseguimos boa corre beleza fizemos algumas melhorias então bora que bora bora eita cara eu não tenho aquela a mochilazinha né cara que pena gente queria muito aquela mochilazinha pra poder a gente sair voando cara por aí opa cara essa esturbina meu deus tu veio da onde velho toma acabou não, não calma pula aqui joga granadas joga granadas e fuzila galera é a única escapatória que a gente tem é fuzilar olha aí vamo pegar esse daqui ó vamo fuzilar quase ita cara acabou 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 jesus então toma cadê aí vem cá não sei cara então toma granada aí pra tu ah não sei se o cara morreu vamo lá não não eu troquei não não acredito que eu troquei ah gente cara quando a gente quer uma arma nunca aparece a desgraça dessa arma mas quando a gente não quer é o que mais aparece gente olha isso velho perdi a minha querida a garras cara ali ela galera peguei aqui as garras e aí a gente já pode então aí tá fatiando galera esses zumbis cara esses zumbis aqui que pega fogo né galera mas imagine a última fase galera como é que vai ser cara se na penúltima praticamente já está uma loucura um caos e aqui imagine aí na última fase opa 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 acabou acabou vamo lá então um tiro de bazuca outro tiro de bazuca ah não não quero né vocês não morrem aqui bazuca 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 vamo lá gente tamo fuzilando todos esses zumbis olha pô 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 fuzila hein galera tem que fuzilar cara e já deixa aquele likezão aí se você tá gostando dessa série porque essa série tá sendo bem trabalhosa cara tô fazendo o melhor que eu posso aí pra trazer ela pra vocês tá galera pra não faltar ela pra vocês e a gente conseguir terminar ela e dizer que a gente conseguiu avançar e finalizar mais um game aqui no canal beleza então bora lá gente deixa eu tá avançando falta só mais esse zumbi E a gente já pula pra próxima fase Beleza, galera Agora sim, gente, eu estou sendo aí Indestrutível Agora, cara, na verdade eu sou indestrutível, né, cara Mas eu só estou tirando bastante aí Dano desses zumbis Olha aí, velho, que coisa chata, cara Zumbis ficam nessas Praxileiras que ficam pra cá Meu Deus, que isso Tom, 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 tom Uou, fiquei agora que nem o Superman, cara Meu Deus, galera, olha isso, gente A minha vida também Mesmo eu tirando muito de vida deles Cara, eu acabo muito rápido Morrendo, meu Deus, cara Olha que loucura, cara Que loucura é essa Tá colocando aqui, ó, e vamos estar Jogando a granadinha pra lá Beleza, vamos lá, bora lá, bora lá Vamos lá, gente, bora empurrar A nossa sentry gun, né, cara Praticamente, aí, ó Fuzila, cara Não fuzilou o zumbi aqui Ok, galera Cinto, onda e choque Dispara sempre que você é atacado Opa Aí sim, cara O negócio tá melhorando, hein, galera O negócio tá melhorando Bora testar esse cinto aí Deixa eu ver como é que funciona Vamos lá, galera Mais uma escapatória, né, galera O fogo tá Meu Deus, cara O fogo tá subindo E a gente precisa, então, aí Fugir, cara A gente precisa Eita, eu tô que nem o Homem-Aranha, meu parceiro Eu tô que nem o Homem-Aranha, hein Eu Meu Deus, cara Olha Ah, eu fui pro lado errado Tá de brincadeira, Sena Tu tá de brincadeira Que tu sempre vai pro lado errado, velho Ok, perdemos uma estrela Não tem problema, beleza Só que, cara, é muito chato Galera do céu Olha a loucura que tá ali, gente Vamos lá, bora lá Fuzila Deixa eu trocar aqui, ó Colocar Bazuca, né, galera Pra matar o que tiver ali Meu Deus do céu, gente Sério, cara Tá ficando muito louco Ainda bem que eu já tô perto do Boss Mas a gente tá aí com muita dificuldade, galera Sério, gente Tá muito difícil Esses zumbis aí Tão colocando pra quebrar mesmo tudo, cara Beleza, galera Então estamos aqui Contra a última fase Que é a do Boss Meu Deus Vamos lá Eita Ah, cara Que isso, Sena Na loucura Tu conseguiu passar Jesus Cara, não sei se eu tô levando dano ou não, galera Mas a gente conseguiu aí passar Tá ali o Boss, galera Tá ali o Boss Jesus, amado do céu Joga lá Bastante granada Não Eu caí, cara Ah, gente Agora foi de base, gente Fui de base Fui de base Por quê? Porque, cara O Boss tá ali, gente Vem cá, Boss Vem Opa Aí sim Vamos lá Fuzila esse aqui, né Vem aqui, Boss Cadê tu, cara? Beleza, galera Fuzilou o Boss Meu Deus Essa garra Ela é muito boa, cara A gente Fuzilou o Boss Beleza, galera Então a história Aqui com a gente Juntos Conseguiu Meu parceiro Avançar um pouco mais Na cidade Em chamas Até que a gente Encontrou, galera O caminho Que leva Para o hospital Está ali o hospital Tá muito próximo O quê? Os zumbis, galera Estão dominando também Aí o hospital Mas eu utilizei O meu poder Super poderoso Que nosso amigo Deu E a gente Avançou E conseguiu Finalmente Entrar aí No hospital Beleza, galera Então liberamos Aí o hospital Da cura, galera Cara Que sensacional A gente Está então Finalmente No última fase Galera Na última fase Zona aí A gente Vai ver O que vai acontecer E eu espero Que vocês Tenham gostado Desse episódio Porque, cara Foi trabalhoso E com toda certeza Galera O último episódio Vai ser O mais difícil De todos Então a gente Vai estar aí Dando o melhor Para trazer O conteúdo Completo Para vocês Então já Cola com o like Aproveita E se inscreve Também Para dar Aquela Pequena Força Aqui no canal Beleza, galera Então fique conosco Beijo no coração Eu te vejo Aqui no próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí